Bom dia pessoal, tudo bem? Então, mais um vídeo aqui na nossa página hoje, né? E antes mesmo de começar esse vídeo, eu vou pedir que vocês deixem o like aqui no botão de curtir, tá certo? E compartilhem esse vídeo se vocês acharem interessante. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa muito interessante. Ter uma alimentação equilibrada, ela é essencial para manter o peso do corpo e perder alguns quilos extras que a gente às vezes tem, na verdade. Porém, além de ajudar nas conquistas do corpo perfeito, a nossa alimentação também é responsável por manter toda a saúde do nosso corpo. E mais, ela ainda pede uma ajuda extra para combater algumas doenças como resfriado, enxaqueca, dores, dores nas costas, entre outros problemas. Por exemplo, as câimbras e dores musculares podem ser evitadas através do consumo de melão e de vegetais e folhas escuras, né? Que contém uma grande quantidade de potássio, magnésio e que também atuam na melhora das contrações musculares. Mas eu vou listar aqui três alimentos que vão ajudar em inúmeras coisas. O primeiro deles é o brócolis, né? Devido aos bons níveis de vitaminas do complexo B, de antioxidantes e magnésio, além de outros nutrientes como a vitamina A, a vitamina C, a vitamina K, ácido fólico, ferro e cálcio e fósforo, O brócolis, ele vai atuar na prevenção de outras doenças graves como a AVC, que é o acidente vascular encefálico e o câncer, né? E também eles vão ser um grande aliado para quem sofre de enxaqueca. Outro alimento também que ele é um alimento muito bom e que vai ajudar bastante em alguns outros problemas é o ovo, né? Perdão. Por ele ser rico em vitamina do complexo B, como a vitamina B1, B2, B3, B5, B9 e também a B12, os ovos eles ajudam a combater dores de cabeça e enxaqueca e além disso ele é um alimento que ajuda no desenvolvimento da musculatura e também vai melhorar no condicionamento da saúde dos olhos, né? Outra dica são as frutas vermelhas. Então as frutas vermelhas, além de deliciosas, elas vão ajudar no combate das dores causadas por artrite, isso porque essas frutas elas são ricas em substâncias que vão ser responsáveis pela coloração das frutas e que elas vão bloquear a inflamação ou inibir alguma enzima relacionada à dor. Então pessoal, minha dica é que vocês insiram a alimentação saudável nas suas vidas para que vocês tenham a melhor qualidade de vida, tá certo? Então pessoal, fiquem ligados que sempre eu vou trazer mais dicas aqui para vocês, tá bom? Então se vocês gostarem, compartilhem e não deixem de curtir a página. Um abraço, tchau! Tchau!